vocês sabem que eu tenho pregado desde o meio do ano desde o início dessa crise planetária sobre o consumo consciente que eu comecei a ver o preço das motos estourar as pessoas começando a ficar loucas comprando moto loucamente tendo comportamento de gado porque está aumentando, vamos comprar moto vamos comprar moto e aí todo mundo vai junto e aí deu a zerda que deu aumentaram os preços, pessoas dizendo que eu orientei a não comprar e que aí, se eu tivesse seguido sua orientação eu estava lascado consumo consciente, você foi lá e comprou mas eu tenho certeza que muita gente que não comprou pelo menos tem dinheiro guardado e você que comprou e perdeu o emprego não seguiu a minha orientação, perdeu o emprego está vendendo a moto agora está cheio que em abril saiu louco, igual o idiota para comprar moto em abril de 2020, aí eu vou comprar esses abestalhados, vão ficar dizendo para não comprar eu vou comprar aí quando chega em janeiro de 2021 está vendendo a moto no LX querendo X mil reais de compensação e o otário assume as prestações está assim se você quer comprar a moto e vira algum anúncio desse você paga 8 mil reais e assume o resto você diz, eu não vou assumir nada eu vou assumir o seu desespero então me dê a moto e eu assumo sua prestação é isso que você tem que fazer se não, deixa ele lá deixa ele lá com a bomba dele na mão você guarda o seu dinheiro e compra uma zero porque esse é o preço por quem é completamente desvairado e está cheio de gente assim você paga 10 mil e assume as prestações não eu vou assumir o seu desespero você me dá a moto você me dá mesmo me dê e eu assumo sua prestação e é claro você vai passar tudo para o seu nome mas é você não vai assumir a moto no nome do cara você vai passar toda a documentação para o seu nome e assumir o financiamento o financiamento vai para o seu nome a moto vai para o seu nome ok ficou claro então o resultado dessas pessoas que saíram desenfreadas para comprar a moto em abril de 2020 março na realidade março de 2020 quando a coisa começou a pipocar abril já estava todo mundo em casa travado está aí janeiro de 2021 um monte de gente aí no LX vendendo moto e passando financiamento toda vez que você viu um passo financiamento é alguém que fez cagada no passado perdeu emprego ou a situação apertou ou acabou o como é que é o nome o auxílio emergencial e o cabra viu que se encalacrou né e esses provavelmente não seguiram a orientação básica de você só compra o que você pode pagar e aí o consumo consciente ele tem três regras de ouro que são as seguintes essas três regras de ouro você aplica em qualquer coisa na sua vida qualquer coisa desde comprar um chocolate a comprar uma moto ou ir no mercado comprar qualquer coisa eu preciso desse produto eu tenho dinheiro para pagar esse produto eu preciso desse produto agora são essas três regras vamos aplicar para moto eu preciso dessa moto eu tenho dinheiro para pagar essa moto eu preciso dessa moto agora se qualquer uma dessas você responder não independente da ordem independente da quantidade do não não compre se nessa resposta por exemplo eu preciso comprar uma moto preciso eu tenho dinheiro para comprar uma moto tenho eu preciso comprar uma moto agora não não compre eu preciso comprar uma moto preciso eu tenho dinheiro para comprar uma moto não então não compre ficou claro é isso basta ter um não não compre é uma regra básica para tudo tudo que você consumir na sua vida é o consumo consciente é a forma mais inteligente da gente poder comprar algo que a gente ou quer deseja ou precisa no momento certo na forma correta de acordo com a sua possibilidade comprando um crédito justo com preço justo ou que não seja justo mas que seja adequado para aquele momento que você precise comprar algo por uma necessidade ou que você veja uma boa oportunidade de você comprar aquela moto vamos falar de moto e é por isso que algumas pessoas não entendem eu lancei um vídeo falando de boicote perguntando se boicote era a solução e aí algumas não foram muitas não tanto que o vídeo vocês podem olhar lá os comentários e foi um pequeno grupo que de poucas pessoas mesmo que questionaram que ah e foi no vídeo da Guimarães Motos o último vídeo que eu lancei da Guimarães Motos teve um grupo de pessoas que disse assim olha que engraçado o cara ele prega ele não sabe o que ele quer ele não sabe o que ele fala ele prega o consumo consciente e está aí vendendo moto botando as pessoas para vender moto eu tenho empatia por essas pessoas porque eu sei que eles são desprovidos de no mínimo de conhecimento disso e eles estão lá somente para tentar me desqualificar eu tenho empatia e olha que eu estou sendo bem calmo porque eu podia dizer que eles são um bando de imbecis que eles são bunda suja que eles são um bando de zerruela um bando de idiotas que é verdade mas eu digo aqui que eu tenho empatia porque gente assim é limitada gente assim precisa de uma prancheta do lado quando você explica até mesmo para andar de ônibus você tem que botar uma prancheta do lado e falar assim custa tanto passe na roleta pague ao cobrador desça no ponto tal é gente que não sabe nada é gente ignorante mesmo é gente limitada e aí quando eu falo de consumo consciente é você decide o que é melhor para você na hora melhor na forma melhor de pagar e no momento ideal e na oportunidade ideal o meu trabalho aqui é divulgar os meus patrocinadores esse é o meu trabalho eu não misturo as coisas tanto que as minhas opiniões em relação até mesmo aos meus patrocinadores eu digo eu digo o que eu penso sem filtro não tem filtro e quando eu vou lá mostrar as motos eu não dou opinião em relação a valores a não ser que eu ache que o valor eu ache não que vocês acham eu sinceramente eu não faço nada baseado no que vocês querem eu faço no que eu quero esse canal é um canal de opinião minha não de vocês vocês entendem a diferença do meu canal eu não estou ligando para o que vocês acham eu não baseio esse canal no que vocês querem que eu diga eu me baseio no que eu quero dizer essa é a diferença eu não vou de acordo com o que a onda manda eu ir eu não vou de acordo com o que os patrocinadores querem que eu fale eu não vou de acordo com as estatísticas do Google eu nem olho porque eu não ligo você entende então essa é a minha diferença eu sou um crítico de motocicletas eu não estou aqui para agradar a ninguém a não ser a mim mesmo quando eu falo algo e falo poxa fiz fiz o que eu tinha que fazer falei o que eu queria falar eu estou satisfeito vocês entenderam ah o cara o cara é um ególatra o cara se acha me acho mas eu não sou um cara de ego desse tipo de ego eu não ligo para isso o que me dá mais prazer é saber que eu estou falando o que eu penso sem ter rabo preso então quando eu vou numa concessionária e digo assim pô o preço dessa moto está legal cara eu estou dando a minha opinião eu não estou querendo agradar você e quando o cara lá o anunciante o patrocinador ele mostra uma moto que o preço está absurdo eu não falo nada porque é esse o meu papel eu não tenho que ficar queimando o filme do meu patrocinador no vídeo dele que ele está pagando por isso vocês entenderam gente esse é o meu jogo de cintura cada um de vocês que está assistindo aqui tem o seu jogo de cintura na vida pessoal e não é porque eu sou uma pessoa pública que eu tenho que satisfazer a sua vontade eu não tenho que fazer isso eu não tenho obrigação nenhuma com você eu tenho obrigação com o meu trabalho como você está falando isso nós somos seus telespectadores e daí você acha que qualquer outro veículo vai fazer o que você quer tá bom então faz o seguinte liga a televisão entre qualquer canal e fique lá na frente da televisão dizendo assim eu quero que você demita o Faustão eles demitiram eu quero que você demita o Marcos Mignon demitiram eu quero que você elimine fulana de tal ou fulano de tal do Big Brother você não vai conseguir você não vai conseguir ficou claro e a diferença também é que eu falo pra você o que você não quer ouvir por isso que você vem pra cá você sabe que eu vou falar o que você não quer ouvir e você tem o direito e até a possibilidade de me xingar todo nesse Instagram nesse WhatsApp eu sou o único que faz isso cara aqui ó 9919028005 eu sou o único que dá a possibilidade de você dizer você tá errado ô Zé você tá errado Zé não concordo com você vai procura qualquer canal vai faz isso procura outro canal vai até na televisão bota na televisão pra ver se você tem a oportunidade de poder contestar o apresentador tenta tenta mas pega um banquinho de plástico pra você esperar até você achar porque vai demorar viu vocês entenderam então quando eu for apresentar um vídeo de um patrocinador meu quando eu achar que o produto não tem um valor bom eu não vou falar nada eu vou apresentar porque cabe a mim contratualmente mostrar o produto independente se eu concordo ou não com o preço ou com qualquer outra coisa e se eu achar o preço eu vou dizer na hora se eu achar o preço interessante eu vou dizer pô tá legal esse preço mas se vocês não ouvirem quando eu apresentar qualquer produto seja malto, capacete, luva, jaqueta eu não vou comentar nada agora garanto a vocês uma coisa uma coisa é certeza eu nunca 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 vou apresentar um produto ruim pra vocês como eu nunca apresentei um produto ruim sabe aquele produto ruim mesmo até mesmo o Shinerai cara que eu apresentei aqui no meu antigo patrocinador Megamotos beijo pessoal da Megamotos eu acredito na Shinerai nas Shinerai que eu mostrei as Jet eu acredito naquele produto até porque vai ter gente dizendo como assim você acredita na Shinerai aquela porcaria ou fim então se chama bis de porcaria porque as peças são as mesmas é a bis a bis da Honda a Shinerai é a mesma peça mesma a mesma coisa a moto só muda a carenagem é a mesma coisa bis 100 é a mesma coisa quer dizer e aí e aí pensa aí eu tô botando exemplo da Shinerai porque tem muita gente com preconceito da Shinerai mas eu nunca apresentei um produto ruim aqui pra mim você pode achar porcaria eu sei que vai ter um monte de gente falando de algumas marcas que eu apresento aqui que não vai gostar é a minha opinião e essa é a sua opinião ficou claro em relação ao boicote pra eu fechar e a gente começar a live com a opinião de vocês boicote eu acho boicote estúpido eu não acho boicote uma coisa racional e eu não acho que com o boicote você vai conseguir cirurgicamente terminar um problema ou forçar com que as empresas baixem o preço é uma forma radical é mas eu acho e eu eu acho que todo radicalismo é burro seja religioso econômico ou de qualquer político não importa é estúpido e eu digo porque antes disso eu quero dizer que eu refleti bastante alguns comentários que poxa eu achei bem legal alguns comentários no vídeo do boicote que eu fiz algumas pessoas disseram coisas que eu parei assim eu disse poxa realmente é uma justificativa interessante algumas pessoas disseram tio Chico em momentos de crise em momentos extremos atitudes extremas são necessárias você entende? em momentos extremos que é esse que a gente está vivendo atitudes extremas são necessárias eu parei e pensei poxa é um argumento forte mas eu não concordo porque é o mesmo que você pegar uma metralhadora e sair com uma rajada atirando para todo lado e aí vai ter um cara que está com uma glock uma pistola e essa pistola ele vai simplesmente ó tá aí acabou o atirador dando aquela rajada a esmo e vai um cara com uma pistola uma 9mm e pum headshot acabou eu sei que é um é uma comparação esdrúxula mas é a minha vivência é isso vivência que eu digo é o que eu deixa eu mudar não é vivência deixa a palavra para os haters não usarem isso contra mim é dane-se vocês entenderam né entendedores entenderão então muito mais um tiro certeiro pontual cirúrgico do que você sair dando rajada para todo quanto é lado que não vai acertar ninguém é capaz até de você acertar quem nem precisava ser acertado é o que acontece no boicote o boicote você vai atrapalhar as pessoas que estão trabalhando na fábrica você vai atrapalhar os vendedores vocês vão atrapalhar empresários vocês vão atrapalhar pessoas que trabalham em oficinas mecânicas vocês vão atrapalhar fornecedores que tem seus profissionais seus trabalhadores assalariados que estão lá nessas terceirizadas nessas empresas que produzem produtos paralelos é toda uma cadeia que quando você faz um boicote você vai atrapalhar é igual o cara da metralhadora dando rajada não é inteligente isso o consumo consciente eu acho ele mais inteligente e tem pessoas dizendo ah, mas quando você fala consumo consciente beneficia você e os seus patrocinadores oh Fih beneficia você também seu otário porque eu tenho certeza que você que fica aí gritando ah, boicote se você tiver oportunidade de comprar uma moto amanhã você vai comprar Fih cadê o boicotador? cadê? cadê o porretão? aqui tem muito guerreiro de teclado sabe os guerreiros de teclado? tá cheio de guerreiro de teclado tá cheio de entendedor de teclado mas na hora de fazer mesmo o cara não faz nada não faz nada ele simplesmente é gogó não é dedinho né é dedinho mas não faz nada então pessoal o boicote pra mim e aí eu vou dar um exemplo que eu falei ontem na live o boicote é como uma greve greve não adianta o trabalhador e geralmente o trabalhador do ocidente ele tem um pensamento muito do início do século XX final do século XIX da revolução industrial que é parem as máquinas olha que a gente já tá no século XXI cara o modo de produção mudou a gente tem internet estamos interconectados globalmente a informação é de segundos mas mesmo assim esses sindicalistas esses pseudo sindicalistas e esses caras que defendem o boicote e a greve nos moldes do século final do século XIX início do século XX eles ainda defendem desse jeito parem as máquinas fechem os portões quem entrar é traidor quem furar o bloqueio e a greve é traidor isso é é burro e não é pontual isso não prejudica a empresa vai prejudicar todos inclusive é quem está na greve porque a empresa vai descontar da folha vai perder todo mundo a empresa vai perder é a os ganhos as vendas a receita da empresa vai diminuir todo mundo perde inclusive quem está na na greve nesses moldes do século final do século XIX início do século XX e aí fechando eu vou falar do que eu falei ontem também de como é que os japoneses principalmente os motoristas de transporte público do Japão como é que eles fazem uma greve essa greve é inteligente eles continuam trabalhando eles estão em greve mas eles simplesmente liberam acesso a todos os cidadãos eles não bloqueiam eles não param transporte público eles não atrapalham não atrapalham o bem-estar da população eles não são mal vistos a população enxerga e apoia a greve porque eles não atrapalharam ninguém a não ser o empresário eles forçam o empresário a negociar porque não é simplesmente tudo é negociação assentar a mesa e negociar fazendo o que? continuam trabalhando mas eles liberam o acesso de todos sem cobrar nada então todo transporte público quando lá no Japão tem greve de transporte público eles não cobram a passagem então é livre todo mundo entra lá não paga nada olha que greve inteligente e aí eu vou dar um exemplo que eu dei ontem também se você trabalha num escritório que tem 100 pessoas um andar inteiro tem 100 pessoas e você trabalha com computador na parte administrativa estou dando exemplo eu sei que nem todo mundo trabalha em setor administrativo no escritório trabalhando só com computador algumas pessoas trabalham em show de fábrica outros enfim diversas centenas de formas de trabalhar mas eu vou dar um exemplo com as pessoas que trabalham na área administrativa com computador existe uma lei na CLT que a cada x horas trabalhadas você tem x minutos para tirar descanso porque você está na frente da tela do computador e aí para você tanto levantar se exercitar se alongar e não ter problema visual cansaço visual e etc você tem o direito a cada x horas de fazer um levantar de levantar e ir para outro ambiente e tirar descanso de x minutos a cada x horas você tem direito de ter x minutos de descanso CLT tá gente e aí se aqui no Brasil as pessoas fossem mais inteligentes não só no Brasil tá no ocidente porque no ocidente isso é padrão tá greve nesse estilo da revolução industrial que a gente assiste peak blinders sabe aquelas coisas bem peak blinders bem no início do final do século 19 início do século na realidade início do século 20 porque era anos 20 né pra quem não sabe o que é peak blinders é uma série na Netflix muito boa por sinal e eu dou uma sugestão pra vocês que trabalham em escritórios se vocês tem o direito de a cada x horas tirar x minutos vocês combinam imagina 100 pessoas saindo ao mesmo tempo naquela mesma hora ou então x horas por dia levantando indo pro saguão todo mundo junto lá descansando a empresa para mas vocês estão na lei vocês estão na razão vocês não estão prejudicando ninguém aí a empresa vai tomar uma atitude dizendo não pode todo mundo vocês não podem estar juntos não pode porque a empresa pode dizer isso também tá bom então são 100 pessoas faz grupo aí de 25 pessoas de 50 pessoas a empresa não vai poder fazer isso ela não pode como assim não pode são 100 pessoas você pode fazer grupo de 10 de 20 de 25 de 50 a empresa não pode proibir então vai ter um monte de grupo que aí todo mundo manda mensagem no whatsapp então marca um horário todo dia tá todo mundo lá no saguão 20 pessoas 30 pessoas 10 pessoas a empresa não vai aguentar e aí faz um revezamento a empresa não aguenta ela vai sentar a mesa pra negociar essa é a forma inteligente é como se fosse o consumo consciente é mais pontual é mais cirúrgico é a Glock não é uma rajada de metralhadora que você não vai acertar ninguém vai acertar pessoas que não tem nada a ver ficou claro se não ficou útil desenha ae ae ai , ae i